...e ajudar a resolver esse problema e não causar tanto transtorno ao povo brasileiro e evitar que a tecnologia, que é tão importante para todos nós, não possa servir da principal arma ao crime organizado. Quero dizer também que debates dos outros temas, como educação e também o tema de saúde, é imprescindível, mas não se limita a isso. É muito importante que realmente a gente possa discutir essa ferramenta da tecnologia da informação, a tecnologia, a telecomunicações, a convergência, a entrada da TV digital, no uso máximo da sociedade, permitindo que a gente realmente ofereça mais serviço, mais desenvolvimento ao país, possa gerar, transformar o nosso país num grande provedor, num grande desenvolvedor de conteúdo, mas que a gente sempre assegure alternativas de canais de distribuição, de geração e de inclusão nisso tudo. Bom painel a todos os senhores, eu espero que a Câmara e o Governo e o Poder Executivo façam o papel dele para poder avançar também. Muito obrigado.